Bom dia, meus amigos, meus amores. Eu nunca esqueço vocês. Olha, hoje eu tô fazendo pamonha. Olha, como é essa pamonha que eu tô fazendo? Duas pamonhas. Só duas dá. Parece esse absurdo. Mãe, por que é pamonha se a espiga tá inteira? Hein? É porque eu não tenho ralo e nem tenho lidicador. Mamãe. Por enquanto. E aí eu gostei de fazer assim, ó. Isso não é pamonha, mãe. Isso é milho cozido na palha. Isso aqui é pamonha enrolada. Pamonha comprida. Vamos inventar a boda. Agora aqui tem o milho. 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 Mas só deixou pra nós fazer aquele bolo? Igual o da Tia Irene. Deixei, não. Mas tudo bem. Se quiser, deixa essas aqui. Não, é pouco. É? Vamos cozinhar tudo, assar. Mas essas aqui pra fazer um bolo que... Tira do fogo do que dá no tabu. Não, tá ótimo. Mamãe foi na feira hoje. Mamãe só deixou o arroz aberto. Eu derramei o arroz. Não, é porque aqui. Olha só. Mamãe fez a feira. Seis. Tomate. Olha só. Melancia eu amo. Você já comeu? Ou só foi esse pedaço? Não, eu comi um pedaço. Meu Deus. Seis reais. Essa banda toda? Esse corte de melancia. Pimentinha de cheiro, pessoal. Aqui não pode faltar pimenta de cheiro. Aí deu quinze reais. Tudo caro, né? Essa sacola de coisa aí. O milho, dez espiga. Dez reais. Um real a espiga? Um real a espiga. Antes de eu chegar, disse que era sete espiga por dez reais. E por que que aumentou? É porque o sol tava esquentando e o dono do milho queria ir embora já. Ele tava pegando já muito sol, no meio do sol. Aí ele aumentou dez por dez. Por isso que disse que é bom ir no final da feira. Agora eu vou colocar ali na panela. Mais. Olha ela. Mais. Aí não cabe, mãe. Eu acho. Aqui. Sabe que não tá quente. Querem ver o tanto de água. Olha aí, ó. Ok. Esse aqui é o arroz, ó. Quer ver? Claro. Arroz misturado com feijão. Com feijão. E eu botei um coloralzinho. Pra dar uma cor. Pra dar uma cor. Tu acha que não tá bom? Tá com a cara boa. Eu vou já fazer os bifes. E o feijão tá todo inteirinho aqui. Ok, baby. A senhora aprendeu a nova técnica, foi? Técnica. Hum, molinho. A mamãe já tá mole. Uhum. E não tava nem muito mole. Uhum. Pois é, meus amor. Agora eu espero na hora de comer e cozinhar. Beijo. A mamãe ficou com medo. Eu tinha visto ele aqui. Numa bacia verde. Olha só, pessoal. Que delícia. As pamonhas da mamãe. A mamãe vem tamando. Meus amigos. Eu vou almoçar agora. Primeiro eu quero mostrar pra vocês uma coisa que vocês ainda não viram. Ó. Essa aqui é pamonha, olha. Pamonha de milho, ó. Mamãe, isso não é pamonha. Olha, meu feitinho de pamonha é desse, ó. Viu? Agora eu vou cortar aqui pra vocês verem como é minha pamonha bem. Você acorda. Meu Deus, que coisa grudenta. Ó. Essa aqui é a paia do milho. Que é que eu fiz a pamonha. Aqui é a pamonha. É essa, ó. Agora como é que eu vou comer essa pamonha? A pamonha é comida assim. Dessa aqui. Que eu fui fazer da outra, mas a rapaia não prestou. E aí, eu fiz dessa, ó. Viu? Vocês já viram de fazer assim. Hum. Maria, mas que pamonha boa. Só porque tá quente aí. Tô me queimando. Mas por dia de vocês. Tô fazendo de tudo. Hum. O que é que a senhora vai almoçar hoje? Agora eu vou mostrar meu almoço. Bife. Ó, mãe, só carne pura. Hoje a senhora tá ostentando. Pura ostentação. Bife. Olha só. Olha só. A cebola ficou ali. Eu não trouxe. Olha só. Só uma, duas por cima. Arroz. Misturado com feijão. Cozinha o feijão primeiro. A Maria não tava aqui pra gravar. Eu não tenho celular que eu não sei botar no canal. Não. Eu sozinha não faço. Aí eu botei o feijão no fogo. Quando o feijão tava molesto, eu não botei na pressão porque ela esmaga. Eu botei na panela de cozinhar o arroz que ele fica grande. Aí botei o arroz. Um penteirinho. É. Botei o arroz, botei um colorau pra mudar a cor, né? Agora é esse aqui, ó. Esse aqui é a carne. Pura ostentação. Pra ver aí. Ostentação. Não, ostentação. Ô. Era só a ostentação aí dessa carne, né? Hum. Tá bom, mamãe? Maria. Hum, de garfoja, é? É. Olha ela. Porque quando a carne é assim, Tem que usar a prata de rapa, gente. Olha, mamãe. Nas etiquetas. Aqui dentro tá um pouco escuro. Tá? Uhum. Agora abriu só. Foi só falar. Pois é. É esse aqui, ó. Uhum. Delícia. Ela me deu fogo na boca. Hum. Eu já comi. Beijo. Olha. Agora. Se inscreva. Deixa o seu like. Toca o sininho. E se inscreva. Não se esqueça, viu? Avise. Mais gente, melhor. Beijão. Tchau. Te amo, mãe. Um beijo.